Juro que eu não entendo. Se a Vivian tá pensando em levar a menina com ela pros Estados Unidos, é porque a viagem é longa. E se o Roberto aventou a possibilidade de entrar na justiça pedindo a guarda da criança, então por que... E sei lá, eu por quê. Que idiotice a minha. Não tenho nada a ver com isso. Mas tá toda interessada em saber. Eu? Tá bom. Tá bom. Tô interessada assim. E olha, fiquei com a pergunta aqui, ó. Na ponta da libra. Por um triz eu não perguntei pra ele o que tava acontecendo. E precisa perguntar, Paula? Eu já te disse que tá na cara que aqueles dois só estão juntos por causa da filha. Isso é ridículo, Silvia. A Vivian não é mulher pra ficar se sacrificando por ninguém. E o Roberto não é homem pra ser dominado por mulher, né? Vem cá, Paula. Por que é que você não tem uma conversa mais íntima com o Roberto, hein? Porque eu... Porque... Porque apesar das evidências, eu tenho medo que ele diga que ele não desistiu ainda e que ele quer recuperar esse casamento. O que significa que o Roberto ainda mexe muito com você. Ai... Na realidade eu não sei mais quem é que mexe comigo, viu? Nem onde, nem como, nem por quê. É... Olha... Até o Gonzales... O Gonzales... Quem é que tem o Gonzales, Paula? O Gonzales... O Gonzales me tocou no rosto. Você sabe que eu odeio o Gonzales, não sabe? Ele foi infiel, me traiu, foi um crápula, chantageista, machista, dominador. Mas... Quando o Gonzales me toca... Eu não me estendo por quê, não sei a razão. Mas o toque dele mexe muito comigo ainda, Silvio. Você está esperando a Paula? É... Estou admirando os objetos que ela possui. Você acha que algum deles tem valor, Nabuco? Eu não tenho ideia, não. Mas por que você está perguntando? Eu não queria que a Paula se despisesse de nada para pagar a dívida que tem comigo. Eu acredito que ela não vai ter que vender nada, não, sabe? Ah, bueníssimo. E por acaso você saberia merecer se ela já tem o dinheiro? Bom, isso você só vai saber na hora que vencer essa dívida, sabe? Bom, vocês me dão licença, eu estou com muita fome. Um buraco no estômago, vão comer alguma coisa, tchau. Algum assunto comigo, Gonzales? Por que me tratas assim, Paulina? Assim como? Ah, claro. Você queria que eu me ajoelhasse e beijasse seus pés por você ter retirado o pedido de guarda das crianças, não é isso? É só assim que... É só assim que é assim? Eu não vou te agradecer por isso, não, sabe? Na realidade, você fez um favor a você. Não é capaz de cuidar nem de um peixe de aquário, muito menos de dois filhos, não é? Tem algum outro assunto comigo, Gonzales? Eu tenho muito trabalho pra fazer, sabe? Aceita jantar comigo? Eu tô falando grego? O que fala não encaixa com o que transmite em seus olhos. Ah, não, Gonzales. Por favor. Eu sei que ainda sente algo forte por mim, Paulina. Me deixa em paz, minha Hércules. Sim, eu adoro quando você abre assim. Podemos acertar nossas vidas aqui por diante sem juízes, advogados, crianças, assistentes sociais, nada. Solamente nós outros, nada mais. Não, não, não. Me deixa, Gonzales, vai. Me deixa. Não toque em mim, vai. Por quê? Eu não vou te machucar, carinho. É só um jantar, um vinho na paesa que você tanto gosta, um licor, uma música suave e se tu quiseres... Quem temão suave! Quem temão suave. Olha só seu dedo! Vamos lá meu chico!